Olha, eu, do ponto de vista até profissional, acabei por dizer que tive duas vidas. Uma vida antes e uma vida depois do digital. Sempre fui desde que na faculdade comecei a ter os primeiros contactos com computadores, com esta componente mais tecnológica, e recordo com alguma nostalgia desses tempos, onde havia meia dúzia, nem tanto se calhar computadores na faculdade, estávamos em 92, 93, e desde aquela altura, quer dizer, essa primeira experiência foi uma experiência de descoberta, curiosidade. Portanto, esse foi o primeiro momento, talvez entre 92 e 97, que estudei na universidade, esses primeiros contactos com a tecnologia, embora, obviamente, em casa, já com os DX Spectrums e com algumas destas coisas, não me considerava aqui um tec, digamos, puro e duro, nem um indivíduo super e hiperfã, mas fui um grande jogador do Match Day, ou do Chucky Egg, ou de outros. Mas pronto, estava-te a dizer que depois do período de pós-faculdade, e convém até explicar-te, e explicar a quem não conhece muito bem essa minha primeira vida profissional, estamos a falar de um personagem que se formou na área do desporto. Fiz uma licenciatura em desporto, educação física, primeiros anos, fui professor, sim, de sapatilhas, e tive também essa experiência. Tive depois uma experiência também mais ligada ao movimento universitário, portanto, fui professor depois de uma linha que me veio também, de alguma forma, a trazer, a chegar a este mundo, uma linha ligada à gestão e ao marketing do desporto. Estive ligado a esse nível também académico, fiz mestrado também sobre as áreas da gestão, na altura com uma tese ligada à área do patrocínio desportivo, e portanto, estes movimentos do marketing sempre também me estimularam a atrair. Por alturas de 2007, 2008, um pouco, sentindo aqui que foi esse momento que o mundo digital me tocou com mais alguma força. Algumas das redes viviam os seus primeiros momentos de afirmação, e nessa altura eu ia fazendo também alguma atividade enquanto professor em algumas universidades europeias. Nessas experiências europeias, e recordo-me em França, em Paris, os alunos me terem dito, o professor já faz parte do Facebook, eu senti-me ali meio perdido, professor, é uma rede ótima para a gente se manter em contato. E, aliás, até o Facebook acabou por ter esse papel, onde eu acabei por entrar, e daí, já não sei também em que contexto aparece também o LinkedIn neste percurso. E, portanto, acabei por, nessa altura, se calhar, não realizar que isso iria, de alguma forma, ter um impacto tão grande na minha vida. Aspeto esse que, se calhar, dois ou três anos depois, portanto, a alturas de 2009, onde, de facto, se dá aqui a epifania de dizer, será que, na altura, como vivia, vinha da... Portanto, e a minha vivência era uma vivência académica, achei que, de certa maneira, também poderia mostrar aos outros, puxando um bocado esta minha experiência formativa, mostrar aos outros como é que estas ferramentas, estas plataformas, podiam permitir-lhes, naquele caso, até, muitas das vezes até foi muito para o contexto universitário, como é que os alunos podiam encontrar nestas ferramentas as novas oportunidades de carreira. E foi aí esse primeiro momento de toque. Claro que depois há aqui todo um processo que acaba por acontecer, um conjunto de felizes acasos, que vão fazendo isto uma bola de neve, até que tu chegas a uma altura e dizes, estás completamente, digamos, com o digital dos pés à cabeça, total e completamente contaminado desta febre digital. E, obviamente, sinto, mais tarde, um bocadito, em 2013, que era o salto, não é? Era o salto. Ou seja, até 2013 eu vivia uma vida dupla. Portanto, durante o dia dava, de alguma forma, durante o dia dava aulas, dava aulas de desporto, de gestão e marketing do desporto, à noite fazia outras atividades e outras incursões pela via digital. Mas em 2013, essa atividade dupla teve, de alguma forma, ou seja, ali em 2013 acabei por me sentir no meio da ponte, onde, por um lado, tinha aqui uma carreira que já tinha já há alguns anos, e, de outro lado, tinha um desconhecido na altura, não sabia muito bem. E, portanto, em 2013 acabei por dar esse salto com algum risco. Recordo de a família mais chegada aos meus pais, que só conheceram, digamos, o One Job Only, uma vida inteira dedicada a um único ofício, de repente viam o filho com 40 anos, neste caso, com 38, a dar um salto para um universo desconhecido. E, portanto, foi exatamente isso que eu fiz. E, obviamente, não me arrependo, mas que foi, assim, um salto, de alguma forma, como te disse, fruto desta bola de neve que se foi criando. Se eu tinha noção que isto surgiria aqui, evidentemente que não. Em 2009, 2008, quando isto efetivamente começa, este movimento, pelo menos da minha parte, um movimento mais intencional de sistematizar conhecimento, lá está, vinha de uma experiência formativa, e, portanto, a tendência foi também trazer a esta área exatamente algo que ainda não existia. Portanto, havia aqui uma utilização por parte das pessoas, mas não faltava-lhe aqui algum tipo de sistematização. Sim, já lá vão uns anos, já lá vão mais de 10 anos, neste momento, e, portanto, é já uma experiência, já com uma década, numa rede que, efetivamente, evoluiu bastante, como eu também, certamente, aqui, com maior maturidade também, fui também tendo um outro nível de utilização. A parte interessante disto, no fundo, em alguns momentos sinto que é sentir que tive também esta felicidade, se calhar eu e tantos, tu também, entre outros, esta felicidade de podermos também estar associados ao nascimento de uma nova realidade, uma nova revolução digital. Perceber aqui, de facto, vivemos estes primeiros anos de afirmação destes movimentos, destas soluções tecnológicas, também tem sido uma coisa muito rica, percebermos aqui e acompanharmos este crescimento, esta maturação destas plataformas, tem sido algo que hoje olho e vejo que, se calhar vai ser giro contar aos netos, mas, assim, olha, estivemos, o avô viveu exatamente estes primeiros, estes primeiros exercícios, estas primeiras aventuras, digamos, tecnológicas ou digitais, estas palavras às vezes são muito diferentes, mas também em muitos momentos usámos-las, no fundo, para falar destas disrupções, e, portanto, é sentir que, de alguma maneira, também contribuímos e temos contribuído para este trabalho também, como tu falaste, de, como já falámos algumas vezes, de literacia digital, de percebermos que, a partir de 2004, 2005, anos, de alguma forma, que foram marcados pelo nascimento, em 2004, do Facebook, em 2003, do LinkedIn, nascimento, de facto, de novas realidades digitais, de novas comunidades, de uma nova forma de estar em comunidade, no meio do plano digital, sentir que também fizemos parte dessa história, num contexto aqui de evangelização, que tem sido muito também o papel que eu encontrei de posicionamento, e que, de alguma forma, me dá uma satisfação imensa, de perceber que vamos acompanhando essas evoluções, temos acompanhado também este processo de reeducação das pessoas para estas novas linguagens digitais, também tem sido um papel muito rico, de uma enorme satisfação, de uma enorme satisfação. Olha, ela, de certa forma, sabes que o que aconteceu também, e é curioso, porque do trabalho que vou fazendo, hoje, muito do meu trabalho está, é feito nas empresas. E é feito, curiosamente, em grupos, grupos que os meus, digamos, destinatários, dos meus momentos formativos, são, curiosamente, pessoas que, normalmente, não foram, e não são, propriamente, estes early adopters, estas pessoas que mais rapidamente apropriam estas matérias. e é curioso sentir, em muitos desses momentos, em que, alguns, onde as pessoas realizam, que, de facto, até algumas delas estranhamente, pá, como é que eu não me apercebi desta, deste comboio de alta velocidade, que, de repente, tem mudado tanta coisa, a forma como nós dialogamos com o cliente, a forma como nós nos relacionamos com o cliente, a forma, ou seja, tantas alterações, que esta forma como nós recrutamos, eu tenho, como estava a dizer, muitos dos públicos, públicos ligados, por exemplo, aos profissionais de recursos humanos, os profissionais de recursos humanos, os profissionais ligados à área das vendas, profissionais hoje que, de facto, este meio, todo este movimento digital, trouxe tremendas transformações, não é? E, de facto, em muitas delas, ainda há uma curva de aprendizagem para fazer, não é? Portanto, há, de facto, ainda um conjunto de matérias que ainda não foram apropriadas, algumas, que, de certa forma, levaram algumas dessas pessoas a dizer assim, epá, eu estou, sinto-me analfabeto, sinto-me que não domino hoje, skills que hoje o mercado, obviamente, começou a sentir necessárias e fundamentais também para, portanto, um set de skills novo, e, portanto, hoje falamos muito em transformação digital das empresas, mas essa transformação hoje começa nas pessoas, não é? E, portanto, são elas hoje que também são esses agentes de mudança. Hoje mudar uma empresa e esquecermos de mudar as pessoas, não é? Ou seja, achar que, bom, as pessoas hoje pegam nesta tecnologia A, pegam nesta tecnologia B, mas, efetivamente, há, de facto, aqui uma mudança que eu tenho de alguma forma tentado trazer, vou fazendo muitos desses, que eu até lhe chamo programas de educação digital, não é? Programas que levam às empresas conhecimentos, uns mais básicos, outros mais avançados, mas, claramente, aqui procurando que todos os colaboradores apropriem um conjunto de conhecimentos que serão importantes não só para o desenvolvimento da empresa e para o desenvolvimento do negócio, às vezes até para conseguirmos manter o próprio negócio, não é? Mas também, muitas das vezes, para a sobrevivência do próprio profissional, não é? Ou seja, hoje, se ele não tem esta, se ele não cultiva este espírito de, vá, contínuo de aprendizagem contínua permanente, não é? Isso foi um dos exercícios que, de certa forma, também me marcou, percebes? Porque a gente estudava por, pronto, e muito do meio académico, muito com o conteúdo que estava sistematizado, o conteúdo que até estava mais ou menos estabilizado do ponto de vista. Isto faz-se desta forma, está nos livros, é assim que se faz e é assim que se fez durante... Hoje, estas áreas para onde vim mexer são áreas que mudam a uma velocidade impressionante. Hoje, é muito frequente também, em muitas das sessões que realizo, abrir as plataformas e encontrar novidades na rede, novidades que todos os dias acontecem, algumas que são mais pequeninas, mas outras que, muitas das vezes, são impactantes ao ponto de mudar uma forma de estar, uma forma de relacionar, uma forma de... e, portanto, isso tudo faz com que tenhamos que ter um... No início, isso assustava-me, hoje, se calhar, não tenho esse amedrontamento. É muito frequente perguntarem-me, Pedro, mas se o LinkedIn, que é a rede onde tu mais intervéns, se ela hoje desaparecesse, se ela hoje deixasse... Enfim, hoje, se calhar, não me sentirei tão esmagado com essa situação de, ok, isso seria o meu golpe fatal na minha carreira, na minha... Hoje, acredito que estou mais ligado a esses propósitos de ajudar as pessoas a, digamos, adequarem-se às linguagens de 2018, se em 2028 ou 2030 essas linguagens forem outras, pois espero eu ter a capacidade de ir acompanhando exatamente esses novos dialetos, essas novas formas de estar, pronto, e com essa capacidade e num fator que hoje não é questão a idade. A idade hoje continua a ser muitas das vezes apontada como... Eu tenho hoje encontrado empresas em empresas profissionais das mais velhas, dos profissionais mais jovens e tenho encontrado profissionais mais velhos com apetência e com predisposição e sede de conhecimento e de disponíveis e capazes de dizer eu sou capaz de fazer o shift para esta forma de estar e também tenho situações de jovens que de alguma forma não estão com... não têm um mindset tão predisposto para esse tipo de mudança e de capacidade de adaptação a estes novos meios. Ora bem, as barreiras podem existir de várias formas. Hoje, em alguns dos casos, as empresas estão focadas em resolver, estão focadas no negócio, estão imersas nos problemas do dia-a-dia e que muitas das vezes não levantam a cabeça. Eu tenho tido também em alguns dos contactos muito fruto desta atividade também com o LinkedIn e com, digamos, aqui pelo fundo, pela base, a questão do LinkedIn que depois deriva também para muitas ações que realizo hoje mais com empresas do que com pessoas. Mas é curioso encontrar pessoas que muitas das vezes me dizem Epá, o Pedro, tive 20 anos a trabalhar na empresa sempre a olhar com a cabeça para baixo e a empresa não me estimulou a levantar a cabeça e a ver que havia conhecimento e que havia novo conhecimento. Mas em muitos dos casos é frequente quando vou às empresas a dar formação e abro-lhes, digamos assim, quase que uma caixinha de Pandora com ferramentas ou aplicações com realidades até com práticas hoje em alguns noutros contextos e as pessoas ouvirem aquilo com algumas a dizer ó Pedro, eu parece que antes desta formação via tudo a preto e branco e o Pedro ao abrir a caixa abriu-me um conjunto de coisas a cores, não é? E tu hoje sentes que em alguns dos casos é o que eu digo o bloqueio é gerado pela organização ao não incutir nos colaboradores esta predisposição para procurar novo conhecimento ou seja porque a empresa quando oferece uma linha de conhecimento às vezes é um conhecimento muito estereotipado. Eu estando estive numa organização grande reconhecidíssima aqui em Portugal e a pessoa quando eu iniciei antes de portanto para me apresentar apresentou-me bom, hoje temos aqui o Pedro esta formação é altamente eu coloquei o meu pescoço no sebo porque é uma vamos falar aqui de uma coisa muito disruptiva é a primeira vez que falamos sobre uma matéria de tecnologias e tal eu senti-me de repente um extraterrestre porque de repente quer dizer aquela empresa provavelmente a grande parte do seu eixo formativo era um eixo formativo muito clássico se calhar muito tradicional enfim dentro daquilo que sejam matérias aqui mais ligadas à componente mais tradicionalista sejam das soft skills sejam de algumas hard skills mas mais genéricas e portanto fui visto quase como um herégeo que vai trazer aqui uma nova e isto lá está hoje as empresas ao trazer aqui eixos formativos em fundo muito limitados também limitam os seus colaboradores a novo conhecimento e as próprias pessoas que hoje ao não terem esses estímulos depois também e tu falavas hoje das múltiplas ferramentas quer dizer hoje o mundo da web é um mundo de 500 milhões de oportunidades quer dizer é uma caixa para te mostrar mil e uma coisas pelas mais variadas formas e a questão é muitas dessas pessoas hoje dizerem ó Pedro quando chega à internet ela diz-me podes ir para onde tu quiseres e a pessoa diz pois mas eu não sei para onde é que quero ir pois se não sabes para onde é que queres ir a web não te vai e é engraçado em muitos dos casos os profissionais dizerem ó Pedro o que é que eu pesquiso o que é que eu escrevo no Google para pesquisar formação desta diferente pois porque se eu escrever formação diferente não chego lá e essa é uma é curiosamente isso e portanto é obviamente que aqui hoje o estímulo e o incentivo que normalmente dou nas formações é que as pessoas não fiquem por ali e portanto normalmente querer que as pessoas quando abram essa caixa para lhes dizer há tantos caminhos novos pá ousem clicar num site diferente ousem investir tempo a ouvir um um conjunto de entrevistas diferentes ousem fazer algo coisas que que podem hoje trazer aqui uma nova uma nova forma de ver o mundo de ver o mundo como nós como ele neste momento está e sendo sempre difícil prever mas de um mundo fascinante que ainda temos para os próximos anos não é? não faço ideia a que caminhos é que poderão ocorrer mas certamente estarei aqui para ir bebendo e aproveitando também esse digamos assim esse entusiasmo que neste momento ainda mantenho e esta sede por conhecer algo que é novo e que não conheço não é? Ora bem eu acho que esses três meios foram também tentando esses três meios hoje tentaram de alguma forma também se adaptar ao novo consumir neste caso às pessoas que passaram a ter níveis de utilização e de consumo diferentes não é? A rádio que de alguma maneira trouxe aqui através também da própria web uma forma de difusão e de disseminação da sua mensagem alguma dela que depois seja através desses meios de disseminação os soundclouds da vida mas que também permitiram hoje que aparecessem em formatos como o podcast que hoje me parecem ser hoje também uma trend cada vez mais relevante não é? Portanto numa ou seja o podcast estará agora para as novas gerações como estaria a rádio há uns anos atrás para outros não é? Portanto houve aqui uma adaptação dos meios a própria televisão foi também tentando encontrar aqui formas também de ir interagindo com as pessoas e das pessoas conseguirem conseguirem ir criando no fundo essa claro que hoje muita dessa se a televisão durante algum tempo viveu ali um reinado mais monopolista e muito mais centralizado num conjunto de players grandes hoje o processo foi democratizado qualquer um de nós hoje pode de alguma forma ter esses mesmos ser detentor do seu próprio canal de televisão e isso nós fomos vendo aqui as meios da vida as diferentes plataformas que nos foram os sapos da vida que nos foram permitindo criar algumas dessas coisas pelo que eu acredito que de alguma forma estas três mais clássicas naturalmente e como era expectável elas iam e vão tendo que acompanhar estas novas formas de entregar conteúdos a formas hoje como as pessoas melhor se digamos assim melhor apropriam esses conteúdos e às vezes quando essas organizações não são capazes de antever essas mesmas e temos visto algumas dentro destes três formatos que de certa forma não acompanham a velocidade com que essas alterações mudanças de comportamento vão trazendo isto hoje é importante mantermos um nível de apropriação dessas mudanças porque elas hoje são muito mais rápidas aliás quando falaste desses três meses quer a televisão quer a rádio muitas destas coisas foram demorando anos até atingir níveis de população hoje os iPhones da vida ou seja rapidamente elas acabam por conseguir ter num curto espaço de tempo um número e uma audiência e uma comunidade gigantesca coisa que se calhar com a televisão com a rádio eram processos bem mais lentos ou seja para atingir portanto hoje qualquer um das pessoas que nos ouve tem de facto um acesso privilegiado a estes meios e portanto isto leva a que hoje se há uns anos atrás e voltando novamente às empresas repara muito recentemente e estamos a falar ainda nestes últimos três anos é curioso sentir aqui nestes últimos três anos também tive a oportunidade de conhecer mudanças grandes nas empresas mudanças transformações grandes exatamente em alguns destes meios ou seja empresas que utilizavam alguns suportes que os descontinuaram para passar a usar outros suportes e eu não vejo isso quer dizer vejo isso como uma situação perfeitamente normal de transição quer dizer não é de Nike Adidas deixou de investir em publicidade tradicional bom a palavra tradicional hoje é tudo o que estamos a fazer hoje é tradicional do agora do 2018 quer dizer não é uma questão de parece que a palavra tradicional é o old school e a palavra nova inovação inovadora é obviamente necessário hoje que as pessoas e as empresas estejam mais rapidamente ajustáveis e adaptáveis à velocidade com que as coisas hoje se apropriam e passam a vingar como no dia a dia das pessoas e das empresas portanto o não termos isso seja a nível da comunicação seja a outros níveis é podermos no fundo dar aqui um passo para a extinção ou para o desaparecimento enquanto negócio portanto hoje termos aqui pessoas e às vezes repara em algumas das empresas que às vezes pensam à frente do tempo que às vezes também acontece empresas que às vezes estão dois ou três patamares à frente também isso hoje é complicado porque alguns às vezes até dizem esta empresa foi interessante mas o azar dela foi ter começado em 2012 ou em 2011 portanto hoje também conseguirmos ajustar e adequar essas soluções para digamos assim para aquilo que no agora no hoje no agora são os hábitos e são as preferências dos utilizadores face a estes meios de comunicação é digamos aqui o desafio maior portanto perceber que em alguns dos casos Pedro não achas que hoje o Facebook está a morrer devemos sair todos do Facebook o Facebook até morrer provavelmente teremos que estar na plataforma que possa trazer aqui uma maior proximidade aos nossos seguidores às nossas comunidades se ele vai desaparecer quer dizer não vai agora bom há aqui uma tendência que estão a perder alcance mas estamos a falar hoje de alcance mega monstro que nunca imaginamos ter de repente criar aqui uma ideia porque há um conjunto de percepções de que a coisa vai acabar vamos acabar mais cedo e no dia que isso acabar acabamos e digamos montamos arraiais noutro tipo de realidade que vamos vendo aqui as comunidades jovens do Youtube do Twitch de tantas soluções que hoje vão surgindo e que obrigam a ir nos adaptando para poder chegar às pessoas que queremos chegar às audiências que nos querem ouvir hoje eu diria que claro que a não ser o mais pequeno que não tem ainda dispositivos móveis embora apropriasse com muita facilidade aliás o João é talvez neste momento com quatro anos talvez um dos sérios consumidores de Youtube e o Youtube é interessante na medida em que lhe permite com quatro anos ter uma autonomia de escolher os conteúdos com o dedo não é? Portanto ele já sabe clicar no skip da intro para poder passar ao vídeo seguinte muitas das vezes o que o incomoda se ele estiver e normalmente nem sempre isso acontece mas uma outra vez acontece e estou a assumi-lo publicamente dele consumir aqui às vezes um tempo maior onde às vezes diz papá já não aparecem mais sugestões de Lego portanto ele normalmente hoje é um fã de conteúdos Lego e normalmente quando lhe coloco esses conteúdos portanto há ali um loop de conteúdos Lego até chegar ao momento em que as sugestões de Lego desaparecem e ele volta a pedir ao pai para voltar a fazer a pesquisa portanto até lá ele tem aqui uma grande autonomia a minha filhota do meio é uma filhota mais consumidora de canais de Youtube portanto ela segue uma série de de jovens influencers nas suas áreas seja de lifestyle seja de mais até lifestyle onde vai bebendo e consumindo muito desse conteúdo dos diferentes episódios que eles vão fazendo a minha mais velha já não é tão utilizadora aqui do Youtube é mais uma instagramer tendo aqui também momentos porque tem uma comunidade na escola também ativa no Twitter e portanto também vão estando aqui numa nessas vai vai intercalando entre essas duas comunidades a minha esposa acaba por ser uma alguém mais facebooker mais facebooker onde de alguma forma também vai fazendo uma utilização digamos assim genérica sobre essas sobre essas ferramentas portanto eu diria aqui dentro desses hábitos sim hoje eu diria que bom felizmente que ou finalmente quer o Youtube quer o Facebook quer o Instagram e agora o próprio iPhone também criou agora neste novo update a possibilidade de nós medirmos e mensurarmos os minutos o tempo de atividade nas plataformas acredito que em 2019 esses locais vão ser de mais digamos assim analisados e discorridos para se perceber obviamente o impacto das visualizações nessas plataformas portanto sim eu acredito que hoje e a sensação que eu tenho em casa é que de facto há aqui uma a televisão acaba por ser um second screen portanto ou seja em muitos dos casos é o elemento que aglutina e que coloca à volta toda a família mas que muitas das vezes é secundarizado por um por um outro monitor que aparece onde as pessoas lhe acabam por ir buscar mais mais interesse e relevância hoje este o jornalismo o jornalismo o jornalista também teve que se reinventar como todas as outras áreas acho que há pouco falava todas as profissões mais umas do que outras mas se calhar todas em formas diferentes mas todas elas sofreram de facto a influência e o impacto desta revolução digital e o jornalismo não deixou de ser também uma como todas as outras se outros passaram a ter novas câmaras ou novas de alguma forma novas máquinas para produzir livros novas máquinas para produzir para fazer determinado tipo de produtos o jornalista também de certa forma também passou a ter outros meios para levar a sua palavra mais longe e claro que esse foi o tremendo desafio que este mundo digital trouxe um mundo mais imediatista do agora hoje parece estranho mas hoje assistimos às guerras em tempo real eu já não sei há dois ou três anos tive de facto uma experiência muito surreal que vivi com aquele atentado no Bataclan em Paris eu apanhei aquele momento apanhei as primeiras referências à situação e sexta-feira à noite peguei no telefone abri a conta abri o Twitter e a parte surpreendente foi estar a ver uma situação daquelas em tempo real através do Twitter aquilo provocou em mim de facto um conjunto de sensações estranhas portanto hoje as pessoas às vezes têm esta oportunidade eu recordo-me depois também de um outro exemplo em Israel de também acompanhar uma miúda que no Twitter estava a ser digamos acarinhada por uma comunidade gigantesca a nível mundial que estava a acompanhar o desafio o drama da miúda a sentir que a casa estava a ser bombardeada e que o único meio que ela tinha era o Twitter para ali digamos e foi surpreendente ver uma comunidade inteira da qual eu também fiz parte e que de alguma maneira causava quase arrepios de sentir estas coisas estes efeitos muito imediatistas que estes meios trouxeram claro que trouxeram ao jornalista outras formas também de acompanhar as notícias de fazer notícia e lá está outros meios que hoje têm sido também veja-se o caso da SIC Notícias no Instagram passando a utilizar também esse meio para criar Instastories com histórias sobre aquilo que se vai passando no dia a dia quer no jornal quer também no país e no mundo portanto eu acredito que o jornalismo não morreu claro que hoje o jornalismo o citizen journalism o jornalismo do cidadão fez com que todas as pessoas hoje possam ser jornalistas por um dia capturaram o acontecimento que aconteceu do lado lá da rua capturaram portanto tornou-se tornou aqui um meio mais democratizado eu diria aqui agora não acredito que na sua essência ele tenha acabado continuo a achar que há de facto espaço para em alguns dos casos se calhar durante muito tempo tivemos um jornalista sem rosto que compunha as notícias do jornal e que produzia este hoje os jornalistas passaram a ter também identidade própria hoje têm os seus canais próprios as suas formas também de chegar às suas comunidades pelo que já não acredito que a profissão que a área trouxe foi obviamente aqui uma adaptação uma adaptação a todas essas formas seja a forma como o jornalista hoje capta a notícia capta as fontes seja como ele disse mina essa informação portanto eu vejo que de facto isto trouxe a esta área mais também uma maior excitação mais do que para alguns mostrou-se o drama de dizer ok estou mais ameaçado mas pronto isso se calhar só o estimulará a ser melhor e ser mais e conseguir ainda ser um driver de diferenciação fará-se ao jornalista cidadão que de certa forma ali compõe e claro em alguns dos casos porque o jornalista cidadão capturou um momento de uma queda de uma qualquer coisa de um acidente e ele conseguiu fazer daquele vídeo um vídeo viral mas isso obviamente são fenómenos passíveis de acontecer não acredito como te disse que o jornalista perca esta autoridade ou este espaço olha a questão depois também é curiosa relativamente a essa do algoritmo porque efetivamente todos estes meios sejam os meios da web sejam os meios dos diferentes canais dos diferentes redes todas elas hoje têm este que é o santo graal e leva a que de facto haja depois hoje aqui uma tribo de pessoas que procura fazer o crack the code o indivíduo que está lá procura de conseguirmos saber qual é o santo graal de cada uma das plataformas e quais aquelas que em determinadas plataformas nos podem conferir maior destaque e notoriedade é óbvio que em muitos dos casos esse trabalho muitas das vezes acaba por ser preferido ao trabalho de produção de um conteúdo de qualidade de um conteúdo onde às vezes o dilema impera dizer assim ok hoje vou criar esta notícia com este tipo de copy com este tipo de conteúdo porque do fundo do ponto de vista do algoritmo ele acaba por ter aqui um nível de atratividade hoje para alguns dos casos e estavas a falar do observador e outros a utilização de uma a forma às vezes se calhar com que eles tiveram que reconstruir histórias e notícias para formatos que obviamente mais apetecíveis e apelativos ok como é que de repente um expresso começa a surgir na altura num snapchat ou não exatamente numa tentativa até de rejuvestimento da própria marca sendo que em alguns dos casos essa forma de entregar a notícia muitas das vezes não era naquele formato nobre com que o jornalista mais clássico de 80 ou de 90 hoje construí esse tipo de portanto hoje de facto vivemos essa eu continuo a achar como há pouco dizia que não hoje esse tipo de meios que deram lugar a estes estas instastories hoje não acredito que uma instastory de 15 segundos tenha menos valor e menos qualidade do que um artigo de 500 palavras que foi escrito portanto são hoje efetivamente formas diferentes de entregar esse conteúdo formas que estes meios tiveram que também encontrar para satisfazer as necessidades de uma comunidade a questão depois obviamente desta questão algorítmica evidentemente que dentro das diferentes formas de entregar este mesmo conteúdo é também inevitável a noção clara que cada uma delas com as suas linguagens próprias com as suas técnicas próprias de otimização dessas notícias obrigaram e obrigam as empresas a terem também esse nível de adaptabilidade sou pena de poderem eventualmente ficarem é claro que ficarem digamos arredadas dessa relevância agora muitas destas organizações o observador tu falavas o observador tem um aplicativo próprio aplicativo que de alguma maneira confere confere-lhes a eles também aqui essa proximidade com a sua tribo com a sua comunidade que embora repara hoje é óbvio que nós hoje seguimos humilhante as empresas temos aplicativos ou telemóveis e equipamentos com cada vez mais capacidade para sei lá eu tenho neste momento 60 ou 70 aplicativos tenho vários na categoria das notícias e é óbvio que às vezes é difícil de chamar e atrair a atenção como te falaste da questão do retarget naturalmente que hoje esses meios também exigem de alguma maneira que seja pela via orgânica adubada por esta forma também paga de chegarmos à audiência são hoje também exercícios próprios de uma estratégia digital quando às vezes em algumas das empresas e em algumas das palestras ouço este conteúdo foi todo orgânico ou seja deem-me mérito a mim porque eu fiz isto tudo de forma orgânica se eu pagar já não estarei a ser autêntico eu não acredito nada disso mas acredito que se estas ferramentas estão disponíveis e se estas soluções estão disponíveis orgânicas e pagas há de facto aqui uma integração destes dois eixos isso não retira qualidade nem atributos nem por outro lado dá ou não posso agora dizer não este tem o mérito de ter um milhão de visitas que não pagou um cento e por elas tem muito mais mérito do que este que teve dois milhões mas pagou portanto ok ela pode ter pago mas a pessoa teve que clicar a pessoa teve que consumir portanto se o conteúdo não era de valor provavelmente se calhar esse clickbait que também é hoje muito utilizado vai diferenciando e nós vamos vendo hoje o fenómeno das fake news com as ferramentas as plataformas a tentarem contornar e apagar um pouco desse conteúdo que hoje de facto pouco ou nada traz de valor às comunidades o drama o drama para eles eu imagino que é gigante porque efetivamente é um drama e uma dor que de alguma forma se anteriormente tínhamos se calhar uma menor multiplicidade de meios portanto e os publicitários estavam um bocadinho mais circunscritos a algum tipo de opções hoje de repente este meio pulverizou totalmente e leva que em alguns dos casos as agências dizem temos que ter aqui super homens e super mulheres dada a especificidade que cada um destes micropontos hoje trazem e esse é o drama mais e aqui queríssimos não há fórmulas secretas portanto a fórmula a fórmula secreta muitas das vezes é e temos algumas agências hoje mais especializadas em determinados meios do que outros do que outros ou seja hoje as empresas até especializadas mais em meios mais offline do que online ou outros dentro do online mais portanto hoje também vemos se em algumas elas queriam dizer eu sou pau para toda a colher ou seja serei agora agência para todo e qualquer tipo de meio as empresas foram percebendo que também este nível lhes ia exigir um nível de especialização que lhes permitisse obviamente trazer e entregar em alguns destes meios um nível de resultado que essas empresas esperariam portanto hoje em alguns dos casos é complexo e difícil chegar a uma agência e conseguir ter um um full product portanto um produto um serviço que no fundo permita aqui essa desmultiplicação de tal nível de especialização portanto essa é às vezes eu acho neste momento talvez a parte mais complexa em algumas empresas que foi dizer ok nós temos que abdicar e quando hoje o cliente chega com determinado briefing eu tenho que dizer nós só fazemos isto e não fazemos aquilo isto às vezes algumas das agências são decisões complexas eu recordo por exemplo estavas a falar desses canais em alguns dos casos nas agências de comunicação que algumas disseram bom agora também já estamos a assumir aqui a gestão das redes sociais também até agora não fazíamos o cliente foi exigindo bom ok nós também fazemos não temos cá ninguém especializado mas vamos para a frente algumas delas foram dizendo ok isto vai nos obrigar a ter ou novas pessoas ou pessoas com novas mentes e com uma nova com novas skills e portanto entendo que de facto vivem algumas delas com esse drama de não podemos aceitar tudo temos que nos focar temos que nos e mesmo num foco que hoje dada a velocidade com que os stories e já tinha comentado contigo o aparecimento agora dos linkedin stories de repente são mais meios e ou seja leva a que hoje mês após mês a agência quase que diga ok este mês surgiram mais três ou quatro formas de entregar o conteúdo e isto apropriar isto tudo leva se calhar a uma agência destas a ser aqui uma agência viva porque os serviços que faz hoje já não poderão ser os serviços que ela venha a fazer amanhã eventualmente em alguns dos casos eu acho que o risco surgirá sempre sejam na política seja na área mais empresarial a partir do momento que essas organizações não sejam premiáveis ou não sejam conscientes de onde é que as suas comunidades estão e como é que as comunidades no fundo bebem esse conhecimento e bebem esse conteúdo e aqui no contexto político a sensação que eu tenho é exatamente essa ou seja em alguns dos casos esse gap embora hoje também felizmente já há algum tempo já exatamente aqui já há muitos que os partidos políticos vão tendo aqui também um papel de importante apoio e com a desovação das agências e dos meios digamos assim e que hoje de alguma forma se adaptam a isso e nós tivemos no caso de alguns exemplos aqui nacionais de boas utilizações e boas práticas destes diferentes meios evidentemente que neste momento em que tu estás a falar desta que eu diria aqui que é um pronto talvez aqui um movimento que provavelmente nos próximos anos se irá marcar ainda mais de lá está de uma não digo de um divórcio mas de provocado também pelo que nós sabemos por esta polvilhar de opções e de comunidades digitais que trazem obviamente aqui comunidades mais jovens a adotarem outro tipo de hábitos e de consumo e de comunidades onde de alguma forma se movimentam e aqui evidentemente que a esta realidade política também se exige exatamente essa percepção desses ciclos migratórios digitais desses movimentos migratórios digitais para perceber de alguma forma onde é que esses movimentos migratórios hoje estão a ir e para onde é que estão a chegar e de que forma é que nós os podemos naturalmente tocar não é? Como estavas a falar hoje alguns destes movimentos migratórios eu acho que aqui no caso do Facebook estão a ser graduais não é? Embora hoje já se acredite que haja de facto já um movimento um movimento claramente claramente daquilo que tu falaste não é? Não é só uma perceção dos nossos consultores lá de casa não é? Mas é de facto uma perceção já notória que há de facto aqui um ciclo migratório desta população mais jovem para outros meios não é? E é nesses meios que tradicionalmente vão ter que e lá está e quando anteriormente um falar aquele minuto aquele presidente da república vai falar à nação não é? aquele antes do jornal da tarde ou antes do jornal da noite não é? Ou depois do jornal da noite aquele horário nobre não é? Hoje esse esse conceito hoje de alguma forma está diluído por outros meios não é? Por outras formas de portanto eu acredito que agora acredito como tu também estavas a sentir que é se efetivamente há algum temor que é se esta se esta apropriação se esta consciência demora muito tempo e o muito tempo hoje nestes meios é pouco ativamente lá está o nível de adoção era mais lento não é? Hoje uma nova prática pode vir do dia para amanhã não é? Quer dizer hoje ok esta solução saiu já há um milhão de subscritores não é? hoje o Pokémon Go apareceu não é? E no caso o Pokémon Go até foi um exemplo interessante de um cometa digital que apareceu não é? Teve uma forte adesão e depois voltou a desaparecer não é? Nós vamos ter alguns destes cometas não é? E aqui nessas circunstâncias hoje em alguns dos casos é durante o percurso onde ele passa pela terra nós temos que estar quando ele sair temos que poder ser capazes de fazer o take off e voltar a acopilar noutro tipo de ambiente não é? Portanto esta noção de porque alguns dizem ó Pedro investimos tanto no Facebook e agora? Homem e agora? Vamos fazer outro investimento para outro lado não é? Quer dizer não serão situações que as pessoas têm que apropriar de que são dinheiro gasto em vão não são pá investi tanto tempo no LinkedIn e agora ele vai acabar percebes? Mas isto são mudanças aqui estás a ver a tantos níveis estas mudanças de paradigma que de alguma forma alteram portanto acredito aqui que o contexto político também tenha que que João ter essa capacidade de adaptação como todo e qualquer outro meio não vejo diferenças a esse patamar o seu 1984 acaba por estar muito neste momento muito foi quase uma profecia não é? Malta dizer assim é pá será que o Big Brother is watching you? Definitely não é? olha evidentemente que estes meios eram propícios a que algumas destas coisas fossem acontecendo não é? é óbvio que estes fenómenos como o RGPD como tu disseste tentativas obviamente de fazer aqui uma regulação mais mais apropriada destes dados desta informação toda que hoje cada um de nós vai deixando nestes diferentes meios não é? e que vai fazendo estes meios portentosos portentosos data centers de tudo e mais alguma coisa não é? quer o George Orwell quer o Spielberg com alguns dos seus vídeos também não é? recordo-me aqui do relatório minoritário portanto alguns que na altura já fantasiavam um bocadinho aquilo que estes excessos hoje como em qualquer outras áreas podem hoje trazer a tudo quer dizer evidentemente que hoje muita ação grande parte da ação que as pessoas hoje fazem nos meios digitais está hoje muito condicionada pelo percurso que fazemos não é? portanto hoje porque fui ver uma camisola hoje porque fui ver um casaco hoje porque fui visitar um hotel hoje porque fui visitar isto claro que como em toda e qualquer área o excesso melhor a utilização aliás desde se nós falamos aqui das bombas atómicas e das coisas mais desta componente aqui mais mais ligada a questões de armamento ou outras e vemos nelas quando de facto são usadas para situações erradas podem gerar aqui podem gerar aqui eventualmente um verdadeiro armageddon desta coisa toda também estes meios hoje se calhar poderão vir a assimilar-se como também bombas pronto e com impactos como o que tu falaste da Cambridge Analytica foi uma bomba não de hidrogênio mas que obviamente também trouxe aqui teve uma explosão que acabou por trazer aqui de facto e pronto no caso do Facebook que levou para lá mais estilhaços do que se calhar para outras mas também expôs aqui para o mundo também que estas armas de destruição massiva também podem obviamente ter esse efeito de destruição do que de belo estas áreas trouxeram hoje quando usadas obviamente digamos assim com mãos eventualmente de certa forma olhem nela aqui uma utilização mais mais errada menos concentrânea com aquilo podem ter essa capacidade portanto eu acredito aqui que os dados esta área da gestão de dados poderá efetivamente hoje parece-me a mim claramente das mais dos mais importantes eixos em todas as áreas estes cientistas de dados estes gestores de dados são hoje de facto figuras centrais em toda esta trama digital e portanto acredito que de alguma maneira vamos continuar a ter provavelmente porque a cada segundo que passa são mais os conteúdos são mais as ações que hoje vão sendo acompanhadas monitorizadas avaliadas e portanto acredito que de certa forma infelizmente em alguns dos casos resta-nos acreditar que as pessoas o façam para o bem da sociedade mas claramente que em alguns dos casos teremos isto também digamos assim usado por mãos ruinosas que eventualmente terão aqui meios de utilização disto que venham também pôr em causa à própria humanidade enfim daquilo que é a utilização errada destes meios portanto acho que em tudo o jogo que vais sentindo isto sei lá hoje estamos falando muito da cannabis não é? ela quando usada se calhar para fins terapêuticos tem efetivos e reconhecidos benefícios obviamente quando é utilizada com outro tipo de contextos poderá ter efeitos destrutivos não é? portanto olha eu confesso tenho mixed feelings nisso não é? efetivamente por exemplo eu em 2013 destruí o meu trabalho não é? e reconstruí-o para não é? em 2008 ou 2007 se alguém me dissesse que eu estaria a trabalhar sobre esta matéria também lhe dizia que era um um herége não é? e portanto eu matei um e cresci outro não é? e fiz nascer outro hoje aquilo que vamos sentindo é um bocadinho isso não é? quer dizer hoje provavelmente em muitas organizações se a malta perguntar diz-me lá quantas profissões tu tinhas nesta empresa que foram destruídas nos últimos 5, 6 anos 10 anos e que outras profissões é que surgiram aqui na organização e provavelmente alguém te vai dizer olha destruímos 100 postos de trabalho mas fizemos crescer 85 postos de trabalho diferentes olha tínhamos aqui uma empregada de escritório que batia a máquina ela deu origem a uma assistente pessoal pronto com este indivíduo que era um um informático hoje deixamos de ter passamos a ter um programador passamos a ter um não é? passamos a ter um conjunto de outras funções não é? olha hoje 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 portanto eu estava a dizer eu acredito que efetivamente vai haver esta destruição de algumas funções sem não quer dizer não não equaciono que isso não aconteça e que já está já a acontecer porque está a acontecer já agora mas mas acredito que de alguma forma estão para surgir também tantas outras áreas em que vamos continuar a ser relevantes muitas das funções que de facto anteriormente eram feitas por pessoas hoje as máquinas fazem por nós não é? portanto hoje temos esse caminho ou seja para se calhar dizer ok vou estar com menos digamos atividade administrativa ou sistemática e uma atividade se calhar mais estimulante que o computador não vai conseguir trazer não é? embora estas coisas mais avançadas também da inteligência artificial também estejam a trazer exatamente também tudo isso mas pronto ainda não acredito que seremos comandados por robôs a 100% embora enfim disponível para acreditar que na minha velhice a pessoa que muda a fralda seja o robô e que eu apague da memória a imagem que ele guardou quando me estava a mudar a fralda e portanto eu possa no final do dia fazer o reset e ele não se lembrar como é que era o tamanho das minhas pernas oi 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 oi